O trabalho da equipe do Pato pintou ali, abertura na direita, cruzamento, Robério, gol do Pato, botando lá dentro essa bola, bem demais ali o Robério, percebeu o cruzamento, e veio ali do lado direito do G, tudo bem no jogo G, tabela de cascação, abertura na esquerda, no segundo, gol do Pato, olha a jogada, olha a jogada, botando o Marreco na roda, abertura na esquerda, e aí ele dominou, está torcendo ali, mas meio fria, é o termômetro da equipe do Marreco nesse momento, vamos ao erro de passe do Johnny, olha o gol, gol do Marreco! Por baixo, corte, olha o Marreco! Ligeiro! Gol do Marreco! Ligeiro, ele fala, eu tô aqui, calma. Esperança de cascação para o torcedor em Francisco Beltrão, ele rouba a bola e faz o gol, por entre as pernas do Johnny. Até porque não vai querer perder, né? Bola na esquerda e o gol! A Mokashi! Gol do Pato! Era a chegada do Pato, o Betrô na direita, e o quarto gol! Gol do Pato! Recebeu o passe no lado direito, bateu de primeira de canhota. Torcedor do Moanuma, do Pato, todo mundo torcendo para terminar logo, mesmo no torcedor do Marreco, que ainda acredita, pintou o chute! Gol! André! Para o Marreco!